Olá, minha gente linda! Bora de mais um Se Arruma e Fofoca! Eu tenho alguns conteúdos pra fazer hoje, também tenho compromissos à tarde, agora estamos no horário do meio-dia, então eu vou fazer um babyliss, vou fazer uma make completa hoje com vocês, e a gente vai conversar, porque eu amo conversar com vocês, então assim, tem um monte de perguntas, até umas perguntas meio cabeludas, digamos assim, mas eu amo conversar com vocês, e eu sempre falo que esses vídeos de maquia e fala, eu acho que são os formatos que eu mais me sinto à vontade pra me abrir, sabe? Aqui no YouTube eu acho que é onde eu me sinto mais à vontade pra me abrir, pra conversar, pra de fato explanar tudo que eu penso, tudo que eu sinto, coisas que eu já passei na minha vida, então é um lugar onde a gente tem muita conexão, então se tu gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like pra mim. As perguntas foram as perguntas que eu coloquei pra vocês na comunidade aqui do YouTube, eu tô sempre postando por lá, ou pedindo perguntas pra maquia e fala, ou desejando um bom final de semana, uma boa semana, ou avisando caso algum vídeo vá atrasar, ou algum vídeo não saiu, ou vai sair amanhã, né, semana passada, e ao invés de postar na quinta-feira, que era feriado, eu postei na sexta, né? Então é bom vocês ficarem ligadas na comunidade do YouTube, toda vez que eu fizer um post, deixa lá um like pra mim, porque quanto mais tu interage nos meus posts, mais o YouTube te entrega, né? Bom, vamos pra primeira pergunta, que é a seguinte, Júlia Ferreira, um beijo. Oi, Cacá, lembro de que você falou na adolescência de uma relação mais complicada com a sua mãe, como fez pra melhorar isso? Como ter uma melhor relação com nossos familiares? Vou falar pra vocês que quando eu era adolescente, eu tinha alguns embates, digamos assim, com a minha mãe, e eu achava que a minha mãe era a pior mãe do mundo, né? A gente sempre tem uma fase que a gente acha que nossos pais. E aí quando eu fui ficando mais velha, eu fui percebendo que não, que eu só tinha, assim, coisas do adolescente normais, problemas normais com a minha mãe, e que, na verdade, eram problemas muito pequenos frente a outros problemas que outras pessoas tinham, né? Então, assim, se tu é adolescente, se tu é novinha, se tu acha que, ai, a tua mãe é horrível, teu pai é horrível, tu tá nu, né? Não necessariamente é assim, às vezes a gente tem que ter um pouquinho de perspectiva pra ver, né? Bom, meus pais se separaram, né? No final da minha adolescência, digamos assim, meus pais se separaram ali quando eu tinha os 18, 19 anos. Então, eu acho que eu também vivi a adolescência numa fase que meus pais não estavam muito bem. Então, eu acho que isso também contribuiu pra que eu tivesse uma relação mais complicada. Nessa fase eu tinha uma relação mais próxima com o meu pai, não sei dizer exatamente porquê. Hoje eu tenho até uma relação mais próxima com a minha mãe, né? Hoje eu vejo que eu tinha mais embates com a minha mãe porque eu sou muito parecida com a minha mãe, entendeu? Muito parecida com a minha mãe, então a gente acabava tendo... Eu sou muito parecida em vários aspectos com a minha mãe, mas a gente tem algumas diferenças também, mas eu sou muito parecida com ela, então a gente acabava tendo mais embates. Na verdade, se eu for muito sincera com vocês, o que aconteceu pra resolver foi que eu amadureci, eu fui ficando mais velha e eu fui vendo os pontos de vista da minha mãe e entendendo porquê que ela tinha determinadas atitudes e fui parando de julgar tanto a minha mãe. Além de amadurecer e ver que talvez ela estivesse correta em alguns momentos ou também entendendo que talvez eu agisse da mesma forma, isso foi fazendo com que eu entendesse um pouco mais minha mãe e além disso também, com a maturidade, a gente vai entendendo que os nossos pais não são perfeitos. Porque quando a gente nasce, a gente acha que os nossos pais são perfeitos, mas a realidade é que eles são humanos também. Eles erram, eles aprendem. Então a gente para de ter aquela perspectiva de que nossos pais vão sempre acertar e começa a entender que assim como eu, assim como tu, eles erram também. E que a gente tem que ser um pouco mais light com os erros deles também, sabe? Fui amadurecendo, fui também entendendo que a minha mãe tem alguns defeitos que são dela, que é normal, e eu fui aprendendo a lidar com eles, entendeu? A gente acabava tendo algumas brigas porque quando a mamãe fazia determinadas coisas e eu não entendia por que ela fazia determinadas coisas, eu brigava com ela. Hoje eu entendo por que ela faz determinadas coisas e eu também entendo que a minha mãe também tem os gatilhos dela, coisas que deixam ela mais irritada e tal, e eu sei lidar com isso melhor. Eu sei dizer, tá tudo bem, né? A minha mãe às vezes tem isso e isso que é diferente de mim, mas eu consigo lidar. Assim como a gente lida com amigas, com relacionamentos, a gente sabe que as pessoas têm os seus gatilhos, os seus defeitos, digamos assim, a gente tem as diferenças e a gente aprende a lidar. Eu acho que se tem um conselho que eu posso te dar com relação aos teus pais, é tenha mais paciência, tente entender um pouco, porque são só pessoas tentando acertar também. Então eu acho que o ter paciência ajuda, sabe? E também tenha um pouco mais de humildade, porque às vezes a gente vai chegar na idade deles igualzinho ou pior. A próxima pergunta é da Josi Silva, beijinho. Oi maravilhosa, como se sente nessa reta final de 2023? Conseguiu realizar suas metas? Beijos, amo seus vídeos. E eu vou falar pra vocês que eu não sou a melhor pessoa pra metas, né? Eu boto algumas, mas nada de mais. Então nesse ano eu botei uma meta financeira que eu alcancei. Então eu fiquei bem feliz, mesmo nessa perspectiva de gastar dinheiro com casamento, que obviamente a gente ainda não gastou tudo, né? Porque a gente fechou contratos, mas não pagou ainda todos, né? Pagamos alguns, mas acho que a gente só pagou, sei lá, um terço do casamento até agora. Mesmo com a perspectiva do casamento, eu consegui juntar um dinheiro que eu queria, porque eu tenho as minhas metas financeiras anuais. Eu gosto de botar até o final do ano, eu quero juntar tanto, porque eu sou essa pessoa que gosta de juntar, eu sou essa pessoa que pensa, assim, no a longo prazo, então eu quero chegar com uma certa idade e não me preocupar, sabe? Em ter que ganhar dinheiro. Além disso, eu tinha a meta de manter a minha vida saudável e manter os meus exercícios, que é sempre uma coisa que é uma meta pra mim. E eu consegui principalmente manter a minha vida saudável, eu emagreci ainda mais um pouquinho, não foi nada demais, mas eu acho que eu emagreci uns 3 quilos esse ano e sigo nessa meta, principalmente em razão do casamento. Eu tô, assim, mais focada, então eu tenho conseguido manter, mesmo com essa vida louca entre campo e cidade, eu tenho conseguido, graças a Deus, eu tenho... Porque eu sempre falo pra vocês que a minha vida saudável, ela não é uma dieta, ela é uma reeducação alimentar, que eu quero a cada ano melhorar, a cada ano fazer com que se torne mais natural comer o mais saudável possível, sabe? E eu tenho cada vez mais, sempre, assim, parece que tipo, todo mês, ou, sabe, eu introduzo mais uma coisa na minha vida. Pode parecer bobagem, tá? Mas digamos que eu aprendo a cozinhar um legume diferente, ou aprendo a comer um legume que antes eu não comia, ou fica mais fácil pra mim não comer determinada coisa, sabe? Porque eu sempre penso na minha alimentação como um projeto a longo prazo, e eu sempre quero melhorar pra que a minha alimentação base seja o mais saudável, o mais natural possível. Então, isso se manteve. Os meus exercícios, eu vou falar pra vocês, no início do ano tava complicado, eu passei o... Bom, eu vou soltar. No início do ano eu passei uma fase que eu não tava indo muito, realmente, isso aí eu posso dizer que falhei. Porém, agora, do meio pro final do ano, eu voltei, não com a sua frequência de cinco vezes por semana, porque eu não consigo, né, a minha rotina, eu não passo cinco dias, às vezes, direto aqui em Pelotas, mas, desde o meio do ano pra cá, eu tenho ido três vezes por semana, certinho. Então, que foi o que eu me propus a fazer, uma vez que a minha vida mudou, e eu tava com uma rotina diferente. Então, frente a isso, eu tô satisfeita, porque eu fiz o que eu me propus de ir a três vezes por semana no final do ano, né, no início eu já não tava tanto. E, além disso, esse ano, gente, eu criei o hábito da corrida, que eu sempre gostei da corrida, sempre quis, mas eu tenho adenoides e cronetes grandes, eu tenho desvio de septo, minha respiração é meio complicada, eu sempre tive que fazer uma cirurgia que eu nunca fiz, então eu não conseguia correr direito, sabe, eu tenho dificuldade. Só que, como eu fiz bastante academia nos últimos anos, eu criei uma forma física que me permitiu correr melhor, eu comecei o hábito da corrida no início do ano e eu tenho cada vez melhorado mais, sabe, eu, claro, eu não tô no nível de correr uma maratona, mas, tipo assim, eu não conseguia correr, gente, eu não conseguia correr, sei lá, eu não conseguia correr nada, eu não conseguia correr um minuto, e eu tenho corrido cada vez mais. Eu faço sempre 20 minutos na esteira, aí eu intercalo entre corrida e caminhando, e no início eu fazia um minuto caminhando, um minuto correndo, e o minuto correndo era só na velocidade oito, sabe. Hoje em dia eu faço intercalado, às vezes eu corro dois minutos e caminho um, né, então ainda corro mais, hoje em dia eu tô correndo, inclusive na velocidade 10, 11, 12, então assim, tô feliz. Bora pra make? E, nossa, eu falo muito, né, tamo recém na segunda pergunta, mas vocês sabem que esses vídeos de bate-papo é pra gente conversar, se não for pra eu falar muito pra gente conversar, pra gente se atualizar com amigas, assim, não faz sentido, né. então me aguentem, e já deixem um like se vocês gostam de bate-papo. Antes, vou passar o protetor solar de Cacanis Beauty, logo teremos um fator 60 desse protetor solar, uma cidadora maravilhosa que vocês amam, que fica sequinha na pele, que não deixa a pele oleosa, que tu espalha muito fácil, e não dá textura na pele, tem toque seco, é resistente à água, olha isso. Juro, esse protetor solar é milagroso, eu sempre faço isso, tá, eu sempre passo uma camada aqui, e depois eu pego mais um pouco e passo em cima, prefiro espalhar sem não sei porquê. Vou usar a base da Nina mesmo, e aí eu boto um pouquinho do corretivo mais claro, e eu acho que vai funcionar. Eu acho que eu vou botar o corretivo desde o início, que assim, na hora de espalhar, a gente já espalha tudo meio que junto. Ah, corretivo da Nina também, que é isso que tá com um tom mais claro pra mim. Não me lembro de ter mais alguma meta, a meta que fosse muito específica, assim, eu queria trabalhar bastante, queria trabalhar com marcas legais, eu acho que eu trabalhei com marcas legais, tive contratos muito legais esse ano, queria ter crescido um pouco mais do que eu cresci, digamos assim, em números, mas, gente, se tem uma coisa que eu aprendi, é que por mais que eu sonhe, por mais que eu tenha objetivos, eu gosto de me sentir feliz com o que eu tenho, porque não tem preço que pague, tu te sentir bem e feliz da maneira como tu tá, sabe? Então, por mais que eu, ah, eu queria ter crescido um pouco mais, queria, mas eu também tô extremamente grata pelo meu ano, pelo meu trabalho, pelas coisas que aconteceram, eu fiquei noiva esse ano, eu tô, eu sinto que eu tô na minha melhor fase, assim, sabe? Fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Próxima pergunta é da Zélia, um beijo. Cacá, além dessas amigas que são madrinhas, tem outras que não foi ao encontro? Sim, eu acho até que eu comentei isso no vídeo, eu comentei isso no Instagram também, mas as amigas que foram no encontro são as amigas que moram em Pelotas, né? Tem pessoas que não moram em Pelotas e que, enfim, não puderam ir, que eu vou entregar o que eu já entreguei de maneira diferente. Deixa eu contar pra vocês. Número um, obviamente, a minha irmã, eu até queria esperar a minha irmã vir pra Pelotas fazer isso, mas a minha irmã, final semestre, final de faculdade, ela anda mega corrida, ela até vai vir pro meu aniversário, mas que tá aí, batendo na porta, mas eu não consegui esperar ela estar aqui. As minhas duas primas também vão ser madrinhas, uma das minhas primas mora em Porto Alegre e outra das minhas primas mora em São Paulo, então eu também não consegui fazer enquanto elas estavam aqui, né? Na verdade, a minha prima que mora em São Paulo, olha, faz séculos que não vem, acho que ela só vem no Natal, então não ia ter como esperar. Pra alegria de vocês, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou passar um blush cremoso, esse aqui é da Marissade, mas eu não vou passar contorno cremoso, porque como a base já ficou leve, meio escurinha, eu acho melhor não. E além das minhas primas da minha irmã, temos Dona Bruna Heróis, eu não sei como, eu esqueci de comentar sobre ela no vídeo do YouTube, mas é porque, gente, é tanta coisa, tanta coisa, assim, sabe? Esses diários da noiva, eu fico muito feliz em gravar, porém, é uma loucura, porque ao mesmo tempo que eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho que viver o momento, sabe? Então às vezes eu esqueço, mas a Dona Bruna é minha madrinha, ainda não compro a passagem pra vir, mas ela vai vir, eu mandei por correio pra ela, convite, né, a caixinha da, convite pra ela ser madrinha, e ela ficou tão feliz, ela mandou o vídeo chorando, gente, eu e a Bruna, a gente tem uma amizade linda, a gente tá sempre, assim, conversando, juro, a gente se fala, no mínimo, duas vezes por semana, no mínimo, sabe? Tem épocas que a gente se fala todo dia, então é realmente uma amizade que eu vou levar pra vida, assim, a gente, a Bruna era minha seguidora, depois ela virou minha colega de trabalho, depois ela virou minha super amiga, e desde então a gente não se desgruda, assim, sabe? Óbvio que ela vem pro meu casamento, e além de tudo, ela vai ser a minha madrinha. Tô passando pó da boca rosa aqui, tô fazendo a pele hoje, né, vocês viram que eu aparentemente eu tô inspirada, e eu nem sabia que eu estava inspirada. Próxima pergunta, da Grazi Alves, você já pensa em ideias de nomes pra quando você for ter um baby? E também eu acho que tem outra pergunta com relação a isso. A Simone mandou, tem planos de ser mãe logo? Você acha que mudou os seus objetivos de vida? Um beijo pras duas. Primeiro, eu já falei, já tem um vídeo aqui no canal, que é um vídeo que eu falo somente sobre a minha decisão de ser mãe. O que que aconteceu? Porque eu não queria ser mãe, eu não sei se vocês se lembram, eu nunca tive vontade de ser mãe, e eu falava isso aqui, eu também sempre falava assim, se me der vontade eu vou ser, mas assim, não tenho, a princípio eu não tenho vontade. Desde novinha, eu falava que eu não tinha vontade de ser mãe. Várias coisas aconteceram na minha vida, e hoje eu não só quero, como eu quero muito ser mãe, sabe? É uma vontade latente, assim. Quem quiser saber mais sobre isso, quem tiver curiosa, ou quem tiver nesse processo também, quiser compartilhar pensamentos, é só olhar um vídeo aqui, que tem aqui no canal, é um vídeo que eu falo, eu nunca quis ser mãe, e hoje quero muito, tá? O título é mais ou menos esse. O meu deal, eu tenho o deal de cobre, tá? E é aquele deal que eu só posso ficar cinco anos com ele. O meu deal vence ano que vem, em 2024. Eu botei ele em 2019, então em 2024 eu sou obrigada a tirar ele. Eu, ele vem sim em agosto, mas a minha gineca falou que eu consigo segurar, tipo, até novembro. Mas assim, entre agosto e novembro do ano que vem, eu vou tirar o deal, porque eu preciso tirar o deal. E eu não pretendo botar outro. A princípio, as coisas podem mudar até lá, né? Mas eu não pretendo colocar outro. Por quê? Porque só valeria a pena o gasto e o desgaste de botar um deal se eu tivesse certeza de que eu vou ficar, sei lá, pelo menos dois anos com um deal, sabe? E gente, eu faço 28 agora, daqui uns dias, é o ano que vem, eu faço 28 anos. Ano que vem, então, vai ser o ano que eu vou fazer 29, eu posso tirar o deal antes ou depois, né? De eu fazer 29, mas eu vou ter 28 para 29. Então assim, contabilizando o tempo que eu tenho ainda para tirar o deal, o tempo de tentar engravidar e o tempo de engravidar, eu provavelmente vou ser mãe com 30, que eu acho uma idade ótima para ser mãe em 30 anos. Acho que hoje em dia, como as coisas estão, a gente é normal ser mãe com 30, 31, 35, sabe? É super normal. Mas é uma idade boa e assim, a casa eu queira ter outro, porque eu não sei se eu vou querer ter um só, não tenho a menor ideia, na verdade, eu ainda tenho um tempo hábil para ter outro depois, entendeu? Então eu acho que não faz nem sentido eu colocar outro deal. E pílula eu não vou tomar nem a pau, gente, nem a pau. Porque pílula é uma coisa que não faz muito bem e, enfim, nem penso em colocar. Não acho que vai demorar muito, mas também não é para ontem, né? Se eu já tenho nomes, antes de eu encontrar o Thiago, eu já tinha dois nomes de menino, menino não tinha nome. Aí eu conheci o Thiago e a gente começou a falar sobre isso. O Thiago, um dos nomes que eu gosto, ele não gostava. O outro ele gostava, então é um grande potencial, caso for menino. Além disso, tem um terceiro nome que é um nome que também é um potencial, porque é um nome que eu e ele já conversamos que nós gostamos e é um nome que foi o nome do meu bisavô, tataravô, agora eu já não me lembro, é um nome que esses tempos eu estava conversando com a minha avó e ela falou, ai, eu acho esse nome um nome lindo, lindo, vocês podiam botar no filho de vocês. e a gente nem tinha comentado, então foi um nome que ela comentou e esse nome, que é um nome que nós dois gostamos e tal, é um nome híbrido. É um nome que pode terminar com A, pode terminar com O, então assim, temos as duas opções, gostamos das duas opções. Além disso, tem a pergunta, você acha que mudou os seus objetivos de vida? E eu já conversei isso com vocês, mas sim, totalmente, mudei os objetivos de vida, porque antes eu não queria ser mãe, depois eu comecei a querer ser mãe, antes eu não queria casar e depois eu resolvi que eu queria casar, eu sempre falo, né, que eu não, quando eu conheci o Tiago, não é que eu fiquei com vontade de casar por casar, eu fiquei com vontade de casar porque eu queria casar com ele, porque eu achava que o nosso amor merecia uma celebração, sabe, então eu acho que só de falar sobre isso a gente vê que os meus objetivos de vida mudaram, mas a minha perspectiva mudou bastante, porque hoje eu entendo o quanto, eu sempre dei valor pra família, tá, sempre dei valor, mas eu não tinha a minha própria família, né, eu não tinha essa vontade de criar uma própria família, de ter filho e tal, e tal, e tal, e hoje em dia que eu tenho, eu vejo como essa é a coisa mais importante da minha vida, sabe, eu sempre prezei muito pelo meu trabalho e tal, e tal, e tal, mas eu não tinha essa perspectiva, e hoje eu tenho, como eu tenho o Tiago, que é o meu parceiro de vida, que eu quero dividir o resto da minha vida com ele, e que eu quero ter filhos com ele, que eu quero criar pessoas maravilhosas pra botar no mundo, eu percebo o quanto isso é a coisa mais importante da minha vida, então eu acho que tudo muda quando tu muda tua perspectiva, quando tu muda tuas prioridades, não é que eu me tornei uma pessoa caxias, tá, porque eu nunca fui uma pessoa caxias, talvez eu fui pra algumas coisas assim, mas eu nunca fui muito assim, mas eu acho que quando tu te depara com uma pessoa que tu vê essa perspectiva, parece que tudo faz sentido, que é isso, que essa coisa de família é o, é, sabe, não sei explicar, não é que eu vou deixar de trabalhar, não é, que o trabalho deixe de ser importante, não é que as minhas amigas deixam de ser importante, não é isso mesmo, porque tudo que eu falei, né, que eu sempre prezei pela minha independência, independência financeira, por ter as minhas coisas, que eu sempre fui muito uma pessoa de amigas, eu sigo sendo, tanto que vocês seguem me vendo, fazendo coisas que eu fazia antes, eu sigo fazendo, mas, a minha família, e a perspectiva da minha família, ela passou na frente, sabe, e, e eu acho que tem que ser assim, mesmo, sabe, porque, quando a gente tem uma pessoa do nosso lado, que de fato é uma pessoa que está ali para tudo, é uma pessoa que vai estar do teu lado sempre, para o resto da tua vida, ela é a tua prioridade, né, então eu acho que, no momento que muda um pouco as tuas prioridades, os tuos objetivos de vida mudam, também, e aí, eu vou mudar para uma pergunta que também tem a ver com isso, que é o seguinte, oi Cacá, tu sente que tem uma diferença entre namorada, noiva e esposa, ou você acha que não muda nada? E aí, eu tenho uma certa dificuldade em falar, porque, que quando eu estava namorando com o Thiago, assim, no início, né, que era bem início de namoro, início de relacionamento, era uma coisa, e aí, quando a gente começou, a gente já estava junto há uns dois, três meses, e a gente começou a ver que não era um namorico qualquer, que não era uma bobagem, que a gente começou, de fato, a ver perspectiva, ali mudou, ali já mudou, então, mudou dentro do próprio namoro, mudou, quando tu está com uma pessoa que tem essa perspectiva, e tu também tem, tu tem um sentimento diferente, porque, tu quer, se tu realmente acha que aquilo é para o resto da vida, tu quer cuidar daquilo de uma forma diferente, quando eu fiquei noiva, mudou também um pouco, porque, tu reafirma esse compromisso, sabe, de quero ficar para o resto da vida, então, aquilo que eu já estava sentindo, né, de levar mais ainda a sério, de ser uma coisa, de ser uma das coisas mais importantes da minha vida, né, reafirmou aquilo que eu já estava sentindo, que eu já estava pensando, mas, sabe, ah, bom, agora a gente de fato é noiva, a gente de fato vai casar, por mais que eu já tivesse essa responsabilidade, fica com a responsabilidade maior ainda, e de esposa eu ainda não sei, porque eu ainda não casei, mas as pessoas falam que muda bastante, né, e eu creio que vai mudar, eu creio que vai mudar quando eu casar, e eu creio que quando a gente de fato engravidar, quando de fato o filho nascer, eu acho que vai mudar mais ainda, o vínculo, o vínculo, ele vai cada vez ficando mais forte, e a gente tem que cuidar daquela sementinha, né, porque hoje em dia tem tanto relacionamento que não está bom, sabe, e que a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando, e como eu falei para vocês hoje, eu penso, eu acredito que família é a coisa mais importante das nossas vidas, então, se é a coisa mais importante das nossas vidas, é a coisa que a gente mais tem que se dedicar para, é a coisa que a gente mais tem que cuidar, e eu entendo quem, por exemplo, não está nessa fase, então está numa fase que, sei lá, quer se dedicar 100% ao trabalho, e a família acaba que não é a prioridade naquele momento, não está com vontade de criar família, acho que cada pessoa tem um momento, né, eu já tive um momento em que o meu trabalho era a minha prioridade máxima, hoje em dia ele é uma das minhas maiores prioridades, mas de fato a minha família, minha relação com o Thiago e a família que eu quero construir, virou a minha prioridade máxima, então tem que cuidar, né gente, porque é tão fácil deixar com que o relacionamento se perca, não seja prioridade, aí, sabe? Bom, aí a gente tem, já vou tirar isso aqui para não marcar muito o meu cabelo, aí a gente tem uma pergunta que é um tema polêmico, que eu acho que eu nunca falei aqui no canal, eu acho que eu nunca falei, eu já comentei muito por cima no Instagram, e eu acabei falando sobre isso num vídeo no TikTok, e aí geraram várias perguntas, e que é o seguinte, Flávia Alar mandou, Cacá, como você superou uma traição? Isso mexeu com a sua autoestima? Aí um monte de gente acho que vai surtar, dizendo, meu Deus, eu não sabia que tinha tido traição no relacionamento antigo, porque obviamente isso foi no meu relacionamento antigo, que foi o único relacionamento sério que eu tive antes do Thiago, né? E, assim, número um, eu nunca falei sobre isso, não só porque eu tenho grandes problemas com isso, porque na verdade eu não tenho, e eu já vou explicar isso tudo para vocês, mas porque no início eu estava preservando, né? No início, no início, depois do término, eu estava preservando realmente, me preservando um pouquinho, e depois eu sinto que se eu falasse sobre isso, parece que eu estava dando ênfase à pessoa do passado, e eu não estava nem um pouco afim, sabe? Mas sim, foi uma coisa que aconteceu no meu relacionamento antigo, e aconteceu muito na época, o meu relacionamento já estava indo por água abaixo, então quando eu falei para vocês que a gente terminou, que a gente não estava mais na mesma página, que não fazia mais sentido, que... Foi tudo isso, entendeu? Porque o meu relacionamento anterior, ele terminou, ele começou a terminar, tipo, dois anos antes dele de fato terminar, sabe? Até porque um relacionamento de 10 anos é um relacionamento que também não vai terminar do dia para a noite, então rolou tudo isso aí. Quando eu descobri a traição, eu já estava, a gente já não estava nem dormindo na mesma cama mais, a gente já... Eu já estava por terminar, mas eu queria ter certeza absoluta que eu queria terminar. Mas falando sobre como é que eu superei e tal, gente, graças a Deus eu tenho uma autoestima ótima, né? Acho que se vocês sempre souberam, eu tenho que procurar um lápis de boca para passar. Então, eu honestamente não acho que a traição foi uma coisa que me afetou como mulher, por exemplo. Porque, honestamente, tá? Eu me acho ótimo, me acho uma namorada ótima, me acho lindíssima, e acho que assim, se alguém me traiu é porque... Assim, perdeu, né? Perdeu. Eu realmente não... Eu sei que algumas mulheres se afetam muito com isso, e eu acho que isso tem muito a ver com confiança, com autoconfiança e autoestima. Quando tu tem uma autoconfiança boa, quando tu tem uma autoestima boa, esse é um motivo fraterno, obviamente, mas é um motivo fraterno, tal qual outros motivos que existem, entende? Se isso acontece, quer dizer que o cara não te valoriza, quer dizer que o cara não é pra ti, quer dizer que ele não levava o relacionamento a sério, quer dizer que... Entendeu? Não quer dizer que tu é insuficiente. E isso pra mim sempre foi muito claro na minha cabeça, eu nunca tive problema, tanto que outras amigas se me falavam sobre esse tema, eu sempre falava, cara, o cara não te valoriza, não, mas assim, tu não tem que te afetar por isso, porque não é uma coisa sobre ti, é uma coisa sobre a fraqueza e a falta de lealdade da outra pessoa. Então, assim, pra mim, o difícil foi superar o término, porque era uma pessoa que eu tava junto há muito tempo, agora superar a traição... Entendeu? Eu até falo que no final das contas, quando eu descobri foi a melhor coisa, porque eu já queria terminar, só que eu não tinha coragem, né? Eu tava naquele processo, então mandei com Deus, né? Talvez vocês vão surtar nos comentários com tudo isso, talvez. É que eu acho que, além de tudo, algumas pessoas no TikTok também tinham comentado assim, nossa, eu achei que tinha sido tranquilo, e não sei o que, não sei o que, é porque, na verdade, não teve barraco, entendeu? Não teve, sei lá. Quando eu descobri isso, foi um ar... Então tá, então realmente vou terminar, então só vou cumprir o que eu já tava querendo fazer, entendeu? E quando eu falo pra vocês que a gente não tava brigado, assim, porque de fato eu não tava, eu não terminei mandando ele a merda, eu não terminei mandando ele longe, xingando até... Não, entendeu? Eu terminei falando, nossa, que pena que tu fez isso, porque realmente... Entendeu? E eu realmente acredito nisso, tá, gente? Eu não sou aquela pessoa que fala de traição como a pior coisa do mundo. É horrível, quem faz isso realmente não tem caráter, mas assim, tem várias outras coisas que eu acho que demonstram a falta de caráter no relacionamento, e essa é só mais uma delas, entendeu? Eu também resolvi falar sobre isso, porque eu acho que esse é um assunto meio que cheio de tabu, que a gente tem que tomar cuidado pra falar, porque assim, ó, na internet tanto nos ouvem pessoas legais, pessoas que gostam da gente, quanto nos ouvem pessoas que não gostam da gente. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, mas eu também acho que às vezes pessoas que passaram por isso gostam de saber de outras pessoas que passaram por isso pra talvez tentar lidar melhor. Como eu falei pra vocês, a traição em si não foi o problema pra mim, não foi o difícil. O difícil foi superar um término de um relacionamento muito longo. A traição foi só um motivo, entendeu? A traição foi só um motivo maior, na verdade, porque tiveram vários outros motivos. Esse lápis aqui é o 533 daqui, porque eu sou apaixonada por ele. Nem sei se ele ainda existe, eu vou passar um bombizinho por cima. E vocês viram que eu não passei nem iluminador, né? Eu não sei porque eu não tô na fase. Mas vamos pra última pergunta, que é a pergunta da Solange. Onde será a lua de mel de vocês? Curiosa. Eu não vou contar ainda, tá? Mas o que eu posso dizer é um destino fora do Brasil. É um destino que eu já fui, só que a viagem vai ser um estilo de viagem que eu nunca fiz. Um estilo de viagem que meus tios fazem muito e que eu sempre sonhei em fazer, que eu achei que, sei lá, ia demorar muito pra conseguir fazer esse estilo de viagem, mas eu tô muito animada. O Thiago nunca andou de avião, ele vai andar agora a primeira vez no meu aniversário que a gente vai viajar e ele morre de medo. Mas a gente tá muito animado, vai ser muito legal, tô muito feliz. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tu gostou, deixa um like pra mim, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrita ou inscrito. E é isso, me segue no Instagram também, tá bom? Pé cheio de carinho. Mua! Tchau!